Os Estados Unidos, parte da Europa e o Japão estudam proibir importações de petróleo da Rússia e o temor de um embargo faz disparar os preços no mercado mundial. A gente já vinha acompanhando alta no preço do barril de petróleo e aí a cada dia esse preço avança um pouco mais. Se não me engano, o Pablo Fernandes está aqui no estúdio e vai trazer um compilado das informações de impacto no mercado. O preço do barril chegou a atingir 139 dólares. Aí recuou um pouquinho mais. A última vez que eu tinha visto estava em 129 dólares. Está ainda assim, Pablo, bom dia. Bom dia, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, Megali. Não, baixou mais um pouco, mas chegou a 130 dólares hoje no pico o preço do petróleo. Está valendo agora 124 dólares e 50 centos. É um valor bem superior, numa alta de 6,4%, bem superior que a gente vinha vendo na semana passada. A gente, semana passada, a gente estava vendo alguma coisa entre 105, 110, 115, como você disse, chegou a 139 dólares. Aí o maior valor desde 2008, o valor do petróleo agora a 124 dólares. Na sexta-feira estava a 118 dólares. Nos mercados mundiais, as bolsas em queda, mais uma vez. Bolsa de Xangai caindo 2%, a bolsa de Tóquio caindo 3%, na verdade as duas já encerraram, caíram 2 e 3%. A bolsa de Londres caindo 1,9%. A bolsa da Alemanha, em Frankfurt, caindo quase 4%, 3,9% agora. A bolsa de Paris, na França, caindo 3,6%. Lembrando aqui que na semana passada a bolsa de valores de São Paulo encerrou em baixa também na sexta-feira. E o dólar teve uma alta de 1%. Encerrou a sexta-feira, encerrou a semana cotada a R$ 5,07. Então o barril de petróleo aí continua em alta, 6,4%, valendo US$ 124,50 nesse momento. Lembrando que o maior valor da história foi atingido em 2008, quando o barril de petróleo Brent chegou a US$ 147,50. Naquela época, devido a crises na Líbia, no Irã, enfim, várias crises espalhadas pelo mundo, naquele mesmo ano o preço desabaria em decorrência do início da grande crise financeira nos Estados Unidos, chegando a 30 e poucos dólares, o que também é muito ruim, quebra países. Aqui no Brasil, fazem quase 60 dias que a Petrobras não mexe no preço dos combustíveis. Claro, ajudada também pelo valor do dólar, que cedeu um pouquinho, se aproximou mais dos R$ 5,00. Estava flertando com os R$ 6,00, a coisa de dois meses. O que nos leva à desconfiança de que a Petrobras, sem avisar ninguém, possa ter mudado a política de preços, esteja represando o valor dos combustíveis. Mas essa é uma informação que a gente não tem ainda.